Oron consegue resgatar ira e sugere combinar um código para evitar futuras armadilhas. A Fifi decide desmascarar Neva e revela toda a verdade sobre ela para Oron. Neva não se intimida e expõe um segredo sobre a Fifi, deixando Oron ira surpresos. Veja tudo o que vai acontecer neste capítulo de Ezare. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Se você está torcendo para que nosso casal continue junto e as vilãs sejam desmascaradas, comente e deixe corações. Oron fica muito feliz ao conseguir encontrar Ira antes que Neva pudesse fazer qualquer mal. Ele pergunta como Ira foi parar naquele local desconhecido. Ira revela que recebeu uma ligação com uma voz idêntica à de Oron. Oron então diz que a partir de agora, eles precisam de um código para que Ira saiba que realmente é ele. De agora em diante, toda vez que eu ligar, chamarei você de meu Ariu Romã. Será nosso código, diz Oron. Ira sorri, muito feliz. No entanto, a situação de Oron não é simples. Ira fica preocupada, pois Oron foi detido pela polícia. Meu amor, suas impressões digitais estão na arma que baleou Perian. Isso não é simples. Eu não posso viver sem você. Oron conforta Ira e diz, fique tranquila, não ficaremos separados. Os dois se abraçam. Algum tempo depois, Neva aparece fingindo preocupação e diz, Vim assim que soube, Oron. Você está bem? Nesse momento, a Fif decide desmascarar Neva. A mãe de Oron diz, Acho que você não acabou de descobrir, Neva. A Fif vira-se para Oron e diz, Ouvi Neva conversando com Perian. Ela sabe tudo sobre Perian. Foi ela quem a sequestrou. Neva então acusa Fif, dizendo, Foi sua mãe quem atirou naquele carro, Oron. Ela queria nos aproximar e separar você e Ira. Meu único erro foi amar você. Sou uma vítima da sua mãe. Oron olha para as duas, sem saber em quem acreditar. Que bom que as vilãs estão sendo desmascaradas uma pela outra. Se você gostou disso, comente e deixe corações. Para ficar por dentro de tudo o que vai acontecer nos próximos episódios da série, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações assim que o vídeo sair. Confira outros vídeos clicando na tela. Tem mais notícias da novela para você. Te espero lá. Até a próxima. E até a próxima.